Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de que um lugar que o Kimber's Go faz coisas diárias. Bom, vamos lá aqui, mano, vamos testar, vamos tentar aqui, mano, difícil, mano. Vamos ver se a gente consegue agilizar aqui as coisas, mano. Tentar algo diferente hoje. Tá tendo som aqui. Ainda bem que eu ouvi, né? Vamos ver se a gente consegue, né? As coisas mais rápidas, mais rápidas assim, né? Mano, que ideia, mano, se eu conseguir, mano, 3 estrelas aqui, mano, eu consegui tipo 9 estrelas, mano. Olha isso, mano, pelo visto tudo dá. Mano, aí sim, mano, aí sim, mano, dá pra agilizar as coisas muito, mano. Olha isso. Ah, não, mano, aí sim, mano. Aí dá pra agilizar bastante, mano. Vai ficar quantos minutos o vídeo? Não sei, mas vamos ver. Não sei se essa pista vai dar certo aqui, mas... Vamos ver, né? Custa nada tentar. Se bem que custa energia, mas, né? Tanto faz. A gente pode, sei lá, né? Operar, né? Então, né? É isso aí, olha isso. Muito rápido. Aí sim. Falta só uma vez, né? Só três vezes. Aí sim, mano. Aí sim, mano. Vem por aqui, né? Óbvio, né? Não vai bater de cara na pedra. Mas peraí, agora as coisas ficaram meio desafiadoras aqui. Será que consigo? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, hein? Aê, ganhamos. Aê, mano. Nem precisei fazer no médio, no fácil. Foi muito difícil já. Bem rápido. Três minutos, às vezes, em 26 segundos. Consegui fechar. É. Então é isso, né, galera? Por hoje nem espero que vocês tenham gostado. E fico até a próxima.